e aí pessoal mais um vídeo aí ó tá vamos fazer um teste hoje aí tá ele vai fazer uma moldura aí para borracharia tá e é isso aí pessoal olha aí nós de novo olha nós de novo olha nós de novo vai ter essa peça aqui pessoal ó depois vou jogar lá dentro pessoal a gente já jogamos lá certo beleza e é isso aí pessoal lá dentro aqui ó lá pessoal tá vermelho vou tirar a borra de ferro a borra de ferro perdão pessoal a borra de alumina a sujeira vermelha vermelha olá pessoal bora lá fazer um teste esse aqui é só apenas um teste tá pessoal ó sai de pé de banho eu quero gravar ali ó vai de lá vai de lá aí pessoal vamos dar um pausa aqui beleza aí ó e aí Nessa graça que me alcançou, Jesus, que esqui a mim, o Senhor, 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 benefício, isso aqui é só um teste, só uma base só, tá, pessoal, do que eu tô fazendo. Viu? Só uma base só. Se inscreva no canal.